Nós estamos aqui todos juntos para apoiar-se no presidente. Porque chega, chega de tempos obscuros, chega de atentados à nossa democracia, chega de miséria, chega de fome, chega de descompromisso com a população, principalmente aqueles que mais necessitam. O Brasil precisa mudar, nós não podemos aceitar que os nossos jovens olhem para nós e digam, eu não acredito no Brasil. Muitos me questionam porque eu estou no meio do meu mandato e por que eu estou vindo para esse desafio. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu não sou uma mulher de zona de conforto, eu sou uma mulher que aceita desafios. Nunca, nunca fugir de desafios. E eu quero estar ao lado de todos esses aqui, de todas essas pessoas que saíram dessa zona de conforto, que estão se apresentando num cenário muito difícil para dar esperança ao nosso país, ao lado de Ciro Gomes. Portanto, em nome de Brasília, em nome dos brasilienses, em nome da Leila do PDT e de toda a sua militância aqui no Distrito Federal, eu digo ao Ciro e todos os nossos companheiros do PDT, nossa casa, essa terra estará aberta para todos, principalmente aqueles que querem, de fato, unir e trazer esperança ao nosso Brasil. Ciro presidente já! Ciro presidente já!